A gente podia levar a família, porque, tipo assim, a visão em cima da hora, minha mãe ia ficar feia da vida, porque ela vai trabalhar assim, em final de semana, e ela ia achar que eu que não tinha problema. Minha mãe é problemática, né? Ela ia... Acho que sim, mas falou lá que a roupa é esportecina. Mas eu achei... Assim, a gente botou o nome ontem, 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 ela foi em segunda, que botou o nome. Pra mim, não seria agora. Sim. Mas nem a culpa da representante, não, foi a coordenadora. É, podia ser no sábado. Como isso em cima, mas eu tô sabendo que a faculdade tá fazendo isso com todos os cursos. Se eles querem se livrar logo, aí já faz de qualquer jeito, entendeu? Lá na faculdade. Tá. Bom, eu acho que é lá. Eu acho que é lá. O meu já é bordado há muito tempo. Quando eu comprei, eu já bordei. É, porque é bordado. Você já usa quando você se forma, né? Vamos acompanhar, então, o que ele tá falando. Quando eu chegar em casa, a gente, você vai sair agora? Hã? Passa, não ia ficar no trabalho? Ah, tá. Mas é que você não ia ao aqui, ia ficar no trabalho. Mas qual é o caixa? Ah, tá. Sei. Entendi. Então tá, quando eu chegar em casa, eu te aviso. Tá, mas eu vou demorar ainda um pouco. Tá. Então tá bom. Beijo. Tchau. 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 Obrigado. Obrigado. Vou adicionar um pouquinho aqui. Alô? Como que tá os ladinhos? Tá tudo aberto. Agora não sei se tá mexendo. Alô? Ó, os dois eu tirei bastante coisa. Só vou cutucar nem se tô falando que tá sentindo mais alguma coisa. Porque vendo alguma coisa eu não estou. Alguma pele, alguma coisa assim. Vocês podem fazer o outro e depois tu me fala, né? Isso. Tchau. 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 Obrigado. 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 Obrigado.